Eu tô aqui na Nissan Darugia de Americana, que é o melhor lugar pra você comprar o seu Kicks Versa Sentra, pra aceder o carro que você quiser. E eu tô com ele, que é o gerente, que é o Everton, que tem condição especial pra você, não tem? Olá, Nelson, tudo bem, cara? Sim, aqui você tem a melhor condição. Veio pela Mundo Alto, tirou o pedido, fez o test drive, você tem dois brindes. Dois brindes exclusivos, hein? Aqui na Nissan Darugia de Americana, vem que o Nissan Kicks e o Versa estão em ofertas incríveis, Nelson. A preço de carro popular, vem, vem. É isso aí, ó, não perde a oportunidade, o telefone tá aparecendo, manda uma mensagem e fala que viu aqui no Canal Mundo Alto. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, esse daqui é o Canal Mundo Alto, e essa daqui é a Fiat Ventuno. Hoje eu tô na unidade do Seasa. Sabe por que eu vim aqui? Porque eu quero mostrar o carro que tá recém aberto pra PCD no mercado. É o Fiat Pulse Audace P200. O Pulse intermediário, né, tem o ímpetus acima dele, mas é o que a Fiat reduziu o preço pra poder atender o PCD com todas as isenções. Esse carro está aqui e eu vou mostrar tudo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Primeiramente, antes de mostrar o carro, já peço que você dê o seu joinha, o like, se inscreva no canal aí e deixe um comentário falando sobre esse carro. Esse daqui é o Pulse na versão Audace. Você vai falar, Nelson, mas tá diferente esse Audace porque ele tá com uma roda grafite 17 e o teto preto? Sim, esse carro está assessorizado. Tem o acessório da roda grafite e o teto envelopado. Normalmente não tem, mas você comprando, você pode aplicar. Até porque você vai ter um bom desconto nesse carro de R$ 118,990 por R$ 96 mil, aproximadamente, pra PCD. Pela frente do carro, a gente encontra uma grade frontal bonita, alta. Se você olhar, ele é mais alto do que o Fastback, viu? Faróis Full LED com o DRL. Então, bacana, tem o logo da Fiat aqui, essa sobrancelinha na cor prata, dá um destaque com essa cor grafite. As rodas são de 17 polegadas. Nesse caso, ela tá com a textura, com a cor grafite, mas ela vem com a cor prata. Tem freio a disco na roda dianteira e freio a tambor na roda traseira. O retrovisor é na cor do veículo, no caso aqui tá preto pra combinar com o teto, com o repetidor de seta. Uma coisa que esse carro tem bacana também é a chave do tipo presencial e a maçaneta na cor do veículo. Pela traseira, a gente encontra a lanterna com iluminação em LED. A inscrição Fiat Pulse aqui, a Fiat Pulse Audacity Turbo com câmera de ré e sensor de estacionamento. Toma uma distanciada da traseira pra você ver. É um carro bem bonito, né? Porta-malas, eu vou abrir aqui pra vocês, mas já tá aparecendo aqui embaixo na legenda o tamanho. Tem um tamanho interessante pra você levar a sua bagagem. Motor 1.0 turbo de 130 cavalos de potência. É um motor 3 cilindros com corrente de comando, não tem correia dentada como a gente encontra na concorrência. Inclusive ele tem o câmbio do tipo CVT com 7 velocidades. O índice de consumo desse carro é bem interessante. Ele tem o consumo de um etanol 8.4 na cidade e 10.2 na rodovia. E na gasolina ele faz 12.1 na cidade e 14.4 na rodovia. Então, é um consumo muito interessante. Mais uma vez, uma imagem do motor pra você apreciar a máquina. Esse carro aqui tá disponível pra PCD, como eu disse, de R$ 118,00 por R$ 96.000,00. Aqui na Fiat Ventuno você tem toda a assessoria pra comprar esse veículo. E claro, os brindes exclusivos do canal Mundo Alto. Fala que veio pelo canal Mundo Alto, você ganha os presentes exclusivos. Pelo interior do carro, no acabamento, nós temos uma textura de plástico aqui. Um acabamento muito interessante, bem bonito. Bastante espaço traseiro aqui, você pode ver pras pernas. Nós temos alça de teto, alça PQP, também iluminação traseira. Imposto de cabeça pros três ocupantes com cinto de três pontos. O banco, ele é rebatível, né? R$ 40,00 por R$ 60,00. Você pode deitar aqui pra colocar uma bagagem maior no seu porta-malas. Ou acessar a bagagem do seu porta-malas por aqui. Ele tem a saída USB aqui embaixo, um porta-revista ali e um porta-objetos pra você colocar o celular. Pela porta da frente, nós temos o mesmo acabamento de lá de trás, porém com materiais diferentes, né? Tecido aqui, soft touch. E aqui no puxador da porta, também, um material diferente. Vidro elétrico nas quatro portas com retrovisor elétrico. O banco, bem bonito esse banco aqui, tecido. Bem diferente, bem interessante. E esse painelzão bonito, né? Multimídia de 10 polegadas, com Android Auto, Apple CarPlay aqui sem fio. É uma multimídia bem grandona, do tipo pedestal. Painel digital de 3,5 polegadas lá, com velocímetro e conta-giros analógico. Ele tem um volante com direção elétrica. Os paddle shifts aqui pras trocas de marcha, né? Atrás do volante. Tem também o volante da Fiat, que tem os controles aqui, né? Da multimídia, não, do piloto automático. E os controles do piloto automático aqui e aqui do painel digital. Botãozinho pro modo esporte. Esse carro aqui tem um motor de 130 cavalos de potência. Ar-condicionado digital. Então você... Aqui, na verdade, o volume, Nelson. O ar-condicionado é aqui, ó. Pra você mexer na temperatura e pra você mexer na velocidade do vento. Todos os botões, inclusive do Track Control Plus. Carro bem interessante. Ah, outra coisa que ele tem. Carregador de celular por indução. Então ele tem carregador de celular por indução. Câmbio CVT de 7 velocidades. Descanso de braço aqui com um espacinho. Ranqueei o plástico aqui, depois vou colocar. Freio de estacionamento. Farol em LED. Olha só, é um carro muito completo. Ele tem quatro airbags. Controle de tração e estabilidade. É bastante interessante. E, claro, você tá vendo aqui na Fiat Ventuno. Nelson, gostei desse carro. É o carro que eu quero pra mim comprar, pra abrir a minha família. Não tenho as isenções ainda. Pode vir na Fiat Ventuno aqui. que eles ajudam você, do começo ao fim, a resolver toda a sua documentação pra adquirir o seu carro novo. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Mais uma vez, eu sou o Nelson. Esse daqui é o Canal Mundo Alto. Esse daqui é o Fiat Ventuno. E esse daqui é o Fiat Pulse Audace. Tá disponível pra PCD com bom desconto. Tchau. 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 Tchau.